Esse outro louvor que eu vou estar cantando para vocês, ouvi a partir de agora, também foi e é um louvor que marcou muito a minha vida, ali por volta dos anos 90. Eu ouvia ele através de alguns irmãos que cantavam nas igrejas que eu visitava e inclusive pela rádio Morada do Sol, né? Eu não sei se vocês tiveram o privilégio de ouvir essa rádio, ela pegava muito bem aqui no estado de São Paulo, né? Tinha vários programas de igrejas nesta rádio, né? E eu já tinha até esquecido desse louvor e esses dias lá no meu local de trabalho, o irmão começou a cantar um trechinho dele e aí eu ouvi e me fez voltar. Aqueles tempos bons, né, meus irmãos? Glórias a Deus, louvado seja Deus, né? E aí eu peguei um trechinho da letra que aquele irmão cantou e trouxe aqui para o YouTube, né? E pela misericórdia de Deus eu consegui encontrar o louvor e quem canta ele, né? A internet, para quem sabe usar para coisas boas é muito bom, né, meus irmãos? E eu vou estar cantando ele e ao final eu vou revelar para vocês o título do louvor e quem é que canta esta maravilha, né? Esta preciosidade. O milagre vai acontecer O milagre vai acontecer Quando Jesus está presente A igreja sente logo o seu poder O milagre vai acontecer O milagre vai acontecer Quando Jesus está presente A igreja sente logo o seu poder Um certo dia Jesus foi a um casamento E ali chegando o milagre operou E transformou água em vinho precioso Ainda é o mesmo, pois Jesus jamais mudou O milagre vai acontecer O milagre vai acontecer O milagre vai acontecer Quando Jesus está presente A igreja sente logo o seu poder O milagre vai acontecer O milagre vai acontecer Quando Jesus está presente Quando Jesus está presente A igreja sente logo o seu poder Maria e Marta estavam juntas desoladas Pois seu irmão na sepultura já estava Jesus chegando Jesus chegando Jesus chegando e disse com autoridade Sai para fora E Lázaro ressuscitou O milagre vai acontecer O milagre vai acontecer Quando Jesus está presente A igreja sente logo o seu poder E lá no mar em meio às ondas tão revoltas E parecia o barco ia afundar Jesus ordena que o mar se acalmasse E no mesmo instante Se soa a fúria do mar O milagre vai acontecer O milagre vai acontecer O milagre vai acontecer Quando Jesus está presente A igreja sente logo o seu poder O milagre vai acontecer O milagre vai acontecer Quando Jesus está presente A igreja sente logo o seu poder O milagre vai acontecer O milagre vai acontecer Quando Jesus está presente A igreja sente logo o seu poder O milagre vai acontecer O milagre vai acontecer O milagre vai acontecer O milagre vai acontecer Quando Jesus está presente A igreja sente O aleluia Logo o seu poder O milagre vai acontecer Louvado seja Deus, a paz do Senhor, meus irmãos, meus amigos, minhas irmãs, para aqueles que ainda não me conhecem, eu sou o irmão José Iris, natural do estado do Piauí. Quero informar para vocês que chegou o frio aqui no estado de São Paulo, meus irmãos, está bastante frio, eu fico imaginando para o sul, né? São Paulo não é considerado sul, né? É considerado sul para mim que sou piauiense, aí São Paulo é sul, né? Mas para quem é aqui de São Paulo, consideram sul, Paraná, Santa Catarina, né? Eu acho que para esses lugares aí deve estar mais gelado ainda. Estejam comentando aí, vocês que moram aí no Paraná, pé vermelho, né? Pé vermelho, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, acho que deve estar mais gelado ainda, pessoal. Estejam comentando aí, vocês que moram nesses lugares. Então, antes que eu esqueça, eu falei de revelar no final do vídeo, quem canta este maravilhoso louvor, é... O milagre vai acontecer, o título dele é Andréa Fonte, cantora Andréa Fonte, que fez um grande sucesso aí nos anos 80, 90, uma benção de Deus, né? Eu gosto muito dos louvores desta cantora maravilhosa, abençoada por Deus. Meus irmãos, um excelente final de semana para todos vocês, eu desejo, hoje é sexta-feira, né? E chegou aí, como diz para muitos aí, sextou, né? Então, hoje é sexta-feira, eu estou de saída para o trabalho, tá, pessoal? E aí eu quero deixar aqui um abraço carinhoso para todos vocês, inscritos do meu canal, pessoal, tá? Admiradores e tudo mais, e desejar a todos aí um maravilhoso final de semana, tá, meus irmãos? Beijo no coração de todos vocês, e eu estou rumo ao meu trabalho. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus, e até o próximo vídeo, se o nosso Deus assim permitir. O milagre vai acontecer, creia, o milagre vai acontecer, quando Jesus está presente, a igreja sente logo o seu poder. Aleluia, louvado seja Deus!